Ponte do Rio Pau d'Arco entre Redenção e Pau d'Arco, trecho da Dona Ana. Em vídeo, um homem relata que devido à atenção do condutor, ele conseguiu sair rapidamente do local, o que possivelmente livrou de um acidente grave. No vídeo, você consegue acompanhar toda a fala do homem, que também mostra alguns detalhes da ponte. Nossa equipe levantou informações de que na terça-feira, dia 30, autoridades de Redenção visitaram a ponte para verificar a situação. Mas, segundo relatos, a ponte já há muito tempo inspira cuidados ou mesmo troca. O vereador de Pau d'Arco já nos alertou da necessidade de cuidados com a ponte há tempos atrás. O que nos parece apenas uma atenção à situação com outros motivos. Meus amigos de Pau d'Arco, aqui o vereador Maguila. Neste momento, estou na ponte do Pau d'Arcão, uma ponte de suma importância para essa região, onde as pessoas que moram aqui, os agricultores, os fazendeiros, precisam, necessitam dessa ponte para escoamento. Os seus produtos, mas que a gestão não está levando a sério. Estive falando com alguns proprietários e eles falaram que tem como ajudar, mas quer que o prefeito faça a ponte de concreto. Porque aí é um serviço bem feito, é um serviço de qualidade. E isto é uma irresponsabilidade da gestão. Estive hoje mais cedo, na sede, outro problema. Estive na Guarantão, outro problema. E aqui não é diferente. As pessoas que aqui estão, querem ajudar, já falaram com o prefeito, já disseram até valores. Só que o prefeito insiste em adiar para que essa ponte seja feita mais perto da política, pelo serviço eleitoreiro. E isto é inadmissível. Prefeito, venha atender a população que aqui pede. Eles estão querendo ajudar, só que eles querem um serviço de qualidade. Eles querem a ponte de concreto. A cidade vizinha já está comprometida, mas tem a parte de Paldarco. A parte que você é responsável para o bem-estar desta região, para o bem-estar dessas pessoas que aqui moram. Meu muito obrigado. Paldarco, venha atender a população. Paldarco, venha atender a população.